Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. Você já ouviu falar em Indústria 4.0? Esse é o tema da aula para o sétimo ano. Mas antes de começar, vamos dar uma olhadinha nas habilidades a serem trabalhadas. Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como automação e informação. Então, preste atenção na aula, faça suas anotações. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve, porque ajuda a ter mais vídeos nas próximas semanas. Segue aí! Indústria 4.0, ou a Quarta Revolução Industrial, é a junção do sistema ciberfísico, máquinas e software, inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D. Essa nova indústria chega de uma forma diferente, tanto na produção como na prestação de serviço. Mas para falar um pouquinho dela, vamos antes relembrar essa evolução, como nós chegamos aqui a partir da Primeira Revolução Industrial, a Primeira Revolução Industrial. Por volta do ano de 1780, onde os produtos eram fabricados à mão, com a invenção das primeiras máquinas a vapor, onde se transformava energia térmica em energia mecânica, houve então a mecanização dessa indústria, passando então a usar a força a vapor e da hidráulica. Já por volta do ano de 1870, houve então a Segunda Revolução Industrial. Com o aprimoramento das técnicas da Primeira, e onde antes se usava energia a vapor e o carvão, agora dá lugar à energia elétrica e o petróleo, sendo possível então a instalação de uma linha de montagem e a produção em massa dos materiais. Já por volta do ano de 1969, com o surgimento dos primeiros computadores, foi possível então a automação dessa indústria, assumindo posições de destaque, a robótica, a informática, a telecomunicação e a eletrônica. Agora já é possível observar homens disputando espaço com robôs nas indústrias. A partir de 2011, então, deu início à Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, onde antes eu tinha um robô trabalhando numa indústria que já tinha automação, agora eu tenho um software capaz de tomar decisões a partir de análises de dados. É o ciberfísico, máquina e software, o leão da inteligência artificial com a internet das coisas. Isso mudou a cara da indústria, desde a produção de seus materiais até a prestação de serviço. Essas tomadas de decisões vão desde gerenciamento de água e energia usados na indústria, matéria-prima utilizadas na confecção dos seus produtos e até na manutenção, decidindo, então, o melhor momento de parar ou não. Já na prestação de serviço, com o surgimento dos aplicativos para celular, graças à internet das coisas, que é meus objetos conectados à internet, eu tenho acesso a milhares de músicas e de filme. Imagine se eu tivesse um software que analisasse meus sinais vitais e, a qualquer mudança, me indicasse a procura de um médico ou acionasse o serviço de resgate. Já na produção, temos o uso das impressoras 3D. Imagine se eu estivesse, se eu tivesse no meu celular, um scanner, que eu escaneasse o meu pé e, a partir da minha impressora 3D, imprimisse, produzisse o meu próprio tênis. Isso já é usado na Estação Espacial Internacional, onde os astronautas estão orbitando a Terra, numa possível precisão de uma peça de reposição, eles não têm estoque dessas peças. Eles têm uma impressora 3D, onde eles vão escanear essa peça e o software vai produzir essa peça. E uma ferramenta para utilizar para a instalação dela, também. A impressora 3D, antes de produzir, eu consigo testar essa peça virtualmente e essa ferramenta, confirmando, assim, a sua precisão. Então, essa evolução, nessas revoluções industriais que teve ao longo do tempo, trouxe muitos benefícios para a humanidade, mas também trouxe pontos negativos. A poluição em algumas delas e a falta de emprego em outras. Então, se você já está pensando numa profissão para o seu futuro, veja se ela se encaixa nessa nova indústria, indústria 4.0. E lembre-se, ela tem que caber no seu celular. Até a próxima!